Vem brincar com a gente, vem viver diferente Uma nova canção, vamos te ensinar Pra vencer desafios, encontrar alegria Sem deixar de ser criança Se você quer ser de Deus, então vem pra cá Vamos lá, a hora é agora Vamos lutar, sem desanimar Juntos chegar ao nosso lugar A santa missa vai começar Abra bem o seu coração Este é o dia mais feliz Estar aqui é tudo de bom Estar aqui é tudo de bom Estar aqui é tudo de bom Eu acho que essa música ficou boa, Júlia Eu também acho Todas as músicas ficaram ótimas E essas músicas que a gente escolheu Vai fazer a missa ficar muito mais bonita Ah, com toda certeza Vamos pra música de comunhão? Mensa de qual? Pode ser Tem alguma ideia? Tem aquela música, ao me aproximar Vamos lá, vamos tentar Ao me aproximar Da mesa do Senhor Para receber Corpo e sangue de Jesus A sua misericórdia Me envolve e me conduz É a certeza de viver A vitória da cruz Ouço Jesus Chamando o meu nome Me convidando a ser santo A ser luz O que eu vivo neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Tocando o meu coração É Jesus É Jesus Tocando o meu coração É Jesus É Jesus Tocando o meu coração Oi galera, tudo bem? E aí, tudo bom Tiago? O que vocês estão fazendo? A gente está ensaiando para cantar na missa de hoje Nossa, Santa Missa? Mas que horas vai ser? Daqui uma hora, Tiago Ah não, ainda nem me arrumei para a missa Ainda tem que levar essa caixa para a minha tia Mas dá tempo sim Eu ainda vou para casa tomar banho E depois eu vou para a missa Eu também Eu tenho que ir em casa Tomar banho, arrumar tudo Eu já preciso ir indo Porque eu tenho que chegar antes Para arrumar todo o equipamento de som Eu vou com você, Ju Tiago, nós nos encontramos na missa, tá? Então eu vou correr para a casa da minha tia Vamos por aqui que é mais perto Vamos lá Sua vez de extração Prontinho, pirata É sua vez de jogar Prontinho, essa jogada foi genial É sua vez Virata, você jogou duas vezes As regras dizem que só pode uma O quê? Você está dizendo que eu trapaceei? Ei Estou de olho em você Você está comendo porque eu sou o rei no jogo de damas Ô, menino, menino Vem aqui O que foi? Eu estou com pressa É rapidinho Ah, mas o que você quer dessa vez? Bem Eu fiquei sabendo Que você é o melhor jogador de dama De todos os tempos É verdade? Ah, mas você vem um pouquinho Eu te desafio em uma partidinha Vamos? Agora eu não posso Estou atrasado para a Santa Missa O rei do jogo das damas Está com medinho, é? Medo eu? Claro que não Então senta aí Vamos jogar Estou atrasado Você é medroso Santa Missa Tiago medrosão Você não sabe jogar damas não Medrosão Sei sim Mas tem que ser rapidinho Eu consegui alguém para jogar um pouquinho comigo E ainda ele vai ficar sem a Santa Missa Vamos preparar o jogo Você perdeu? Você não é de nada Ei, isso não é justo Nossa, jogando damas? O que tem de mal nisso? Mal nenhum Ei, Júlio Você também gosta de jogar? Gosto, Tiago Nos momentos de lazer Quando termino minhas tarefas E quando eu estou livre para poder brincar Eu gosto muito Você viu a gente cantando a Santa Missa? A gente cantou bem? Na verdade Eu nem fui na Missa Eu fiquei aqui jogando E nem vi o tempo passar Tiago A Missa é muito importante Como você esqueceu? Eu fui seduzido pelo convite do pirata para jogar Gente, eu já joguei Me diverti Agora eu vou para a casa Fui Tiago, todo mundo tem o jeito de brincar Descansar Mas olha Faltar a Santa Missa Não deve Porque a Santa Missa É onde está o fator mais importante da nossa vida Jesus Cristo Ele está lá É onde nós nos encontramos com Ele E dali Ele nos dá a direção para toda a nossa vida Mas e agora? Eu fiquei sem encontrar com Jesus Eu tenho uma solução Qual? Hoje na igreja tem vários horários de lista Então é só você ir na próxima Missa Boa solução, Júlia Isso mesmo Você pode convidar os seus pais Ir na próxima Missa E olha só que legal, Tiago Nós podemos ir junto com você Com certeza Eu não vou deixar mais a distração me pegar Agora eu vou lá em casa Que eu vou chamar meus pais para ir na Missa São tantas histórias lindas dos nossos amigos, não é, Davi? Que tal mais uma? Claro, Esther Essa máquina é sensacional mesmo Mas agora é minha vez de escolher Oi gente, que maneiro está a sala de invenções Eu queria saber se você quer bater uma bolinha, Davi? Agora não, Isaac Neste exato momento Vamos dar uma voltinha em nossa máquina do tempo Que maneiro Por acaso tem espaço para mais um? Claro! É igual coração de mãe Sempre cabe mais um Ainda mais quando se trata de um amigão como você Aonde vamos agora, Davi? Vamos agora até um lugar chamado Dan Para conhecer um grande escolhido de Deus Em uma pequena cidade Manoá e sua esposa receberam uma visita especial do céu Que veio trazer uma notícia de Deus Manoá, sua esposa terá um bebê Que será muito especial para Deus Ele é escolhido por Deus Mas atenção O cabelo do menino Nunca poderá ser cortado Meses depois Nasceu um menino alegre E cheio de saúde Que recebeu o nome de sanção Que significa Abençoado por Deus E ele cresceu forte Abençoado por Deus E se tornou um homem muito poderoso Naquele tempo Israel era comandada pelo povo filisteu Eles tentaram prender sanção Fechando os portões da cidade Mas não adiantou Ninguém prendia ou segurava sanção Ele tinha uma força especial Todos o conheciam Possui enorme força Um dia Sansão se apaixonou por uma linda moça Chamada Dalila Da tribo dos filisteus Você é o homem mais forte que existe neste mundo E você é a mais bela de todas as moças que já conheci Pai Quero me casar com uma linda moça do povo filisteu Meu filho Você vai se casar com uma filisteia? Por favor minha mãe Tenho certeza de que a senhora e o papai irão gostar dela Vamos rezar pelo nosso filho Sansão vai atrás de Dalila E aparece no caminho um enorme leão Sansão não imaginava Que os filisteus ofereceram muitas joias e riquezas Para Dalila descobrir o segredo da sua força Sansão Pode me dizer qual é o segredo de sua grande força? Sansão não contou Pois segredo precisa ser guardado Mas um dia Dalila fingiu que estava triste E disse a Sansão Que ele não a amava Que ia deixá-lo E ficaria com ele somente Se contasse o segredo de sua força Deus ordenou aos meus pais Que nunca cortassem o meu cabelo Pois é dele que vem a minha força Dalila esperou ele dormir em seu colo E cortou rapidamente o seu cabelo Quando Sansão acordou Foi preso e levado pelos filisteus Agora ele não tinha mais força Ficou fraco e se tornou o escravo do povo O tempo passou E seu cabelo cresceu novamente Um dia os filisteus o levaram para uma festa no templo E começaram a rir dele Zombavam de sua fraqueza Ele foi amarrado em duas colunas do templo Sansão orou a Deus E pediu que ele lhe desse forças de novo Ele sentiu que Deus tinha ouvido suas orações E derrubou as duas colunas E todo o templo foi destruído Todos que estavam ali dentro morreram E Deus concedeu a Sansão a sua última vitória Ai que mico Meu celular tocou na missa Bem na hora da consagração Eu quase morri de vergonha E o pior é que tem gente sem noção Que atende o celular na missa Misericórdia Será que tem alguém mais importante que Jesus? Vê se desliga o celular antes da missa aí Ou sem noção Eu nem vou trazer mais meu celular para a missa Tô passada Caralho do céu Imagine só Muito tempo atrás Numa terra chamada Ur Vivia um homem chamado Abraão Ele era casado com uma mulher chamada Sarai Um dia Deus disse a Abraão Saia da sua casa Vou dar a você uma terra nova e especial E ela fica longe daqui Galera do céu Abraão e Sara Eles fizeram tudo O que o papai do céu pediu Pegaram as suas coisas Gados Ovelhas Seus pertences E foram embora Seguiram a vontade de Deus Até a terra que Deus havia prometido E olha galera do céu Deus tinha mudado o nome né Como eu disse De Abraão para Abraão Porque Abraão significa grande pai E aí Abraão significa grande pai de uma multidão Galera quando Deus muda o nome de uma pessoa Geralmente é para designar uma missão E assim Deus tem uma missão para Abraão Como também tem uma missão para você galera do céu Ser de Deus e obedecer a Deus Janjão Que corajoso E o que eu aprendi com essa história Que Deus tem uma missão para cada um de nós E quem desenhar? Vou desenhar um camelo Com a minha oração Jesus Uma missionária Quero ser Amém 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 São formas divertidas pra gente brincar Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar Com um círculo faço a flor Que perfuma meu jardim E também um lindo sol Que faz brilhar meu coração Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar O quadrado fácil é De também se transformar Em uma caixa de papel Para que eu possa com ela Para que eu possa com ela brincar Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar Quadrado, retângulo, círculo e triângulo O legal é o retângulo Com ele vou desenhar Com uma escada que me leve Pra bem alto pra gente brincar Pra bem alto o céu tocar Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar Quadrado, quadrado, quadrado Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar O triângulo é engraçado Um castelo eu vou formar Um castelo eu vou formar Vejo nele a igrejinha Vejo nele a igrejinha E o sino a tocar Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar Quadrado, retângulo, círculo e triângulo São formas divertidas pra gente brincar Levanta-te! Jesus curou muitos enfermos Hoje eu vou falar de um paralítico Isso mesmo! Ele não podia andar Por isso, quatro amigos o levaram pra Jesus E Jesus fez algo fantástico Disse para ele Eu te ordeno, levanta-te Toma o teu leite e vai para casa E não é que o paralítico levantou E saiu andando Que maravilha! Jesus fez coisas maravilhosas por nós Mas precisamos nos levantar Quando ele ordenar Não fica com medo E nem acomodados Eu te ordeno, levanta-te Toma o teu leite e vai para casa Marcos capítulo 2, versículo 11 Oi gente! Tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um vídeo da série Rezando com os Salmos E no vídeo de hoje Vamos conhecer a história do Mateus Que começa sempre o dia dizendo Bom dia para o rei Então, vem comigo! Hoje, o Miguel está comigo Para conhecermos mais essa história Olá gente! Tudo bem? Hoje estamos aqui para aprender Um Salmo que podemos rezar Quando passarmos na capela ou igreja Então, vamos lá! Este é Mateus Todos os dias antes de estudar Ele gosta de ir a um lugar especial Que fica bem no caminho da escola Mas não é a sorveteria não! E também não é na banca de jornal Onde você compra figurinhas ou gibis Na verdade, ele passa na igreja Para dar bom dia para Jesus Ele vive o que diz o Salmo Que vamos aprender hoje Graças a vossa grande bondade Entrarei em vossa casa Prostramiei em vossa santuário Com respeito o que vós é devido, Senhor E como um valente cavaleiro Ele se ajoelha diante do rei E diz Bom dia, meu Senhor! Vens comigo para a escola? E em seu coração É como se ele escutasse Jesus lhe responder Hoje e sempre, Mateus! E assim, Mateus é feliz para a escola! E você, já convidou Jesus para ir para a escola com você? Vamos convidar ele para sempre estar juntinho da gente! Jesus, meu amigo Fica comigo, hoje e sempre Por onde eu andar e em tudo o que eu fizer Amém! Vamos escrever o Salmo que aprendemos hoje E colar do lado da nossa cama Para nunca esquecermos de visitar Jesus em sua casa Graças a vossa grande bondade Entrarei em vossa casa Prostramiei em vosso santuário Com respeito o que vos é devido, Senhor Foi muito legal aprender um Salmo novo! Até o próximo vídeo, galera! Valeu, gente! Foi muito bom aprender um Salmo E ainda conhecer Mateus Valeu, gente! Tchau, galera! Tchau! Você já ouviu falar em habitat? Habitat é o local onde animais e plantas encontram Alimento, abrigo e condições para viver Também podemos chamar de casa dos animais É nas florestas, onde há uma grande quantidade de árvores Que os animais encontram alimento e abrigo Você já viu animais, aves ou até insetos morando em árvores? Fique de olho Talvez você encontre por aí A tua presente me enche de alegria Como é bom ter Jesus no coração Com ele sou mais feliz Amém! Chegou a hora de conhecermos nossos novos amigos Aqui no Cantinho da Criança Então vamos começar com a Manuela da Silva Marim Ela mora em Promissão, São Paulo E tem 3 anos e 11 meses Maria Clara Santos Ela tem 6 anos e mora em Verdelândia, Minas Gerais Esta é a Larissa Barbosa de Menezes Ela tem 8 anos e mora no Rio de Janeiro Rafael Andrade Bonfim Costa É este garotinho que nos enviou a sua carteirinha do Clube de Domingos Sávio Ele tem 8 anos e mora em Taboão da Serra, São Paulo Romeu Ferreira da Rocha Correia Ele tem apenas 4 anos e não está sozinho Estes dois são Bernardo e Arthur Eles moram em Joinville, Santa Catarina Gente, muito obrigada pela participação Essa canção Vamos te ensinar Pra vencer desafios Encontrar alegria Sem deixar de ser criança Se você quer ser de Deus Se você quer ser de Deus, então vem pra cá Vamos lá, a hora é agora Vamos lutar Sem desanimar Juntos chegar Ao nosso lugar Tiro da criança Tiro da criança Tiro da criança